Duval Godoy, corretor classe A, traz aos senhores mais uma excelente oportunidade de investimento em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Imóvel com área construída de 155 metros quadrados em terreno de 225 metros quadrados, sendo 10 por 25. Vaga de garagem para até 4 carros, sendo 2 vagas coberta e 2 vagas descoberta. Imóvel todo preparado para receber instalação de ar-condicionado, acabamento finíssimo em porcelanar polido com projeto luminotécnico com sancas em gesso, aliado à iluminação direta e indireta com LED, lavabo com marmorato marrom absoluto. Imóvel localizado na região do Estrela Parque, entre Dama, Vilas Dama e Tiradentes. Localização privilegiada a menos de 10 minutos do Shopping Campo Grande. Hall de passagem para os 3 quartos, sendo uma suíte. Primeiro quarto, suíte. Painel para TV com iluminação direta e indireta e LED na suíte. Na suíte também temos um jardim de inverno. WC da suíte com revetimento em porcelanato polido e bancada em mármore travertino. Água aquecida na suíte. WC Social com bancada em travertino também recebe água aquecida. Segundo quarto, imóvel riquíssimo em blindex. Todos os quartos com sancas em gesso, com iluminação direta e indireta. Terceiro quarto. Lembrando que todos os ambientes do imóvel está preparado para receber a instalação de ar acondicionado. Cozinha. A cozinha está instalada no vídeo porteiro. Cozinha ampla com bancada em granito negro. Água aquecida na cozinha. Cozinha com passagem para o espaço gourmet. O espaço gourmet é preparado para ser fechado com blindex, caso seja interesse do cliente. Água aquecida no espaço gourmet. Bancada em granito. Espaço de terreno aliado a este imóvel amplo. Este espaço você pode aplicar a implantação da piscina, como também jacuzzi, de acordo com a necessidade e gosto de cada cliente. Imóvel pronto para morar, pronto para financiar com as melhores taxas do mercado imobiliário. Para pagamento à vista, ouve-se proposta. Ligue e agende sua visita e compre um dos melhores imóveis em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Viníbal Godoy, corretor classe A.